E aí, bora falar de desmame? Oi, diversas divisas, eu sou a Jéssica e sejam bem-vindos ao meu canal. E, gente, eu tô com a mesma roupa porque o Bernardo me deixou gravar hoje. Eu falei assim, vou aproveitar. Nem troquei de roupa, já saiu de um vídeo e já tô indo pro outro, tá? Eu espero que vocês entendem. Mas, no vídeo de hoje eu vim falar sobre o desmame. Gente, o Bernardo parou de mamar, graças a Deus. Eu não estava aguentando mais, tá? Tem algumas mães que apoiam a amamentar até, não sei quantos anos, até os 4. E tem umas que tiram cedo. Eu conheci várias mães que os filhos mamam até hoje, tem 3, 4 anos. E conheci mães que tiraram com 3, 4 meses a criança, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar a minha experiência, a minha opinião, o que aconteceu comigo. Bom, gente, o Bernardo, ele parou de mamar com 1 ano e 10 meses. Porém, eu já tinha tentado tirar ele do peito várias vezes antes, tá? Eu sempre quis amamentar. Desde quando eu gravidei, eu falei que eu ia amamentar o meu filho. No começo foi muito difícil. Eu contei pra vocês aqui em vídeo um relato de amamentação. Vou deixar o link aqui na descrição, se você não viu, tá? Eu amamentei ele, gostava, tudo. Só que, você amamentar uma criança, ela fica muito dependente de você. Fica assim, 100%. Então, o que sustenta ela é o seu peito. E mesmo que depois que ela já comece a comer, ela é apegada no seu peito. Ela mama não por fome, ela mama por mania. E foi o que aconteceu com o Bernardo. Acontece que já tava me fazendo muito mal. Eu não conseguia mais viver em paz, vamos dizer assim. Eu não conseguia assistir um filme em paz. Na rua, ele pegava o meu peito e tirava na frente de todo mundo. Ele ficava muito enjoado pra mim trabalhar. Ah, ele precisava do peito. Ele ficava enjoado com as pessoas. Ele ficava chato. Então, eu tava precisando tirar ele, entendeu? Pra mim poder trabalhar. Pra mim poder viver a minha vida. E também, ele tava me sugando. Eu tava ficando muito fraca, muito magra. Ele só queria meu peito de noite, de madrugada. Ele acordava e não chorava. Ele vinha direto pro peito. Então, pensa na luta que foi pra me tentar tirar esse menino do peito. Eu comecei a querer tirar ele. Eu acho que ele tinha um ano e três meses, mais ou menos. Um ano e três? É, por aí. Eu já tinha um ano. E aí, eu morei sozinha, né? Falei, eu preciso tentar tirar ele. Eu preciso trabalhar. Ele ficava com a minha tia. E eu tentei. Ele tinha um ano e pouco. Acho que era um ano e três meses mesmo. Um ano e quatro, por aí. E eu não conseguia. Por quê? Ele chorava muito. Eu precisava dormir pra me trabalhar. E eu ficava na luta de não dar. Ele ficou quase duas semanas sem. Mas, assim, chorando. E eu custando a dormir. Eu custando a viver. E aí, tinha a hora que eu estourava. Ele me vencia pelo cansaço. Eu ia e dava. Então, assim. Não adiantava nada deixar o menino tanto tempo. E depois eu ia e dava. Aí, eu mudei pra cá. Pra Anápolis, né? Como eu já contei pra vocês em vídeo. E aí, eu falei. Agora, momento. Que eu voltei a morar com a minha mãe, né? Eu falei, agora vai ter que dar. Tentamos. Eu tentei. Agora, foi com um ano e dez que ele parou. Então, eu vim pra cá. Ele tava com um ano e oito meses. Quando eu vim pra cá. Um ano e oito, um ano e nove. Por aí. E aí, ele já entendia o que que era cocô. O que era barata. E, gente. Ele já tinha noção do que eram essas coisas. Então, eu falei o quê? Vou usar contra, né? Ele. Eu já tinha, gente. Tentado antes. Eu colocava fita no meu peito. Não adiantava muito. Eu falava que era barata. Não adiantava muito. Porque ele não tinha. Não entendia muito. Sabe o que que era? E eu morei com a minha avó, né? Então, pessoas mais velhas. Elas são totalmente contra você tirar a criança do peito cedo. Cedo, né? Porque pra mim, dois anos já é... Gente, pelo amor de Deus. Já tá bom já, né? A criança já come de tudo. Já faz de tudo. Já até fala. Então, eu acho... Eu, Jéssica, acho demais. Aí, eu vim pra cá. Então, minha avó era contra. Minha avó era contra eu tirar ele do peito. Então, ela me desanimava bastante. Quando eu colocava esparadave. Quando eu colocava coisa amarga. Aí, a Zeda, ela falava. Não, deixa ele sair por conta própria. Quando ele não quiser mais. Você vai se arrepender. Que não sei o que. E eu forçando ele sair. Ela, tipo, meio que brecava eu. Mas aí, eu vim aqui pra casa da minha mãe. E eu tinha que trabalhar. Meu filho ia ficar com ela. Então, a gente falou. Vamos tirar ele. Aí, ela me ajudou. Tá? Eu coloquei no meu peito, de novo, esparadápio. Acho que é isso que fala. Sei lá. Esparadápio. É isso aí. Fita, sabe? Coloquei no meu peito. Peguei tinta. Guache. Preta e tinta guache vermelha. Quis uma mistureba, assim, ó. Não misturei. Porque senão fica roxo, né, gente? Passei primeiro o vermelho. E depois eu passei o preto. Ele ficou mó feio. Daí, eu falei pra ele que a barata tinha comido. Que era cocô. Nunca mais quis colocar a boca no meu peito. Aí, às vezes, eu fico brincando com ele. Tó o mamar. Tó o tete. Não. Cocô. Eca. Ele fala. Tem até um vídeo que eu postei no Instagram pra vocês esses dias. Que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Se vocês não me seguem no Instagram, aproveitem e sigam. Porque eu posto lá a minha rotina do Bernardo direto, tá? Mas aí, ele saiu. Graças a Deus, já tem dois meses que ele não mama. Ele fez dois anos agora em setembro, tá? Então, eu acho, a minha opinião, assim, o meu conselho que eu dou pra quem já passou por isso. Ou você tira novinho, que eu não acho certo. Que eu acho que o neném novinho tem que mamar, né, gente? É a única coisa que ele mama. Ficar dando fórmulas e negócios pra eles que é muito novinho. Se você pode dar o mamar, se você tem capacidade de dar o mamar, eu aconselho você a dar o mamar pro seu filho. Mas aí, já é cada um. Cada mãe é cada mãe. E, ou você tira, então, o novo, igual eu falei, que no meu caso eu não concordo. Ou você tira velho, mas depois, quando ele já estiver fazendo dois anos. Porque se você tentar tirar antes, eles não entendem direito que você vai passar nervoso. Que foi o que aconteceu comigo. Eu passei nervoso e muito estresse. Mas, assim, na faixa de um ano e oito, dois anos, eu acho que é o ponto ideal pra tirar o neném. Uma porque ele já come de tudo e outra porque ele já entende. Então, você pode fazer a chantagem aí que dá certo. Pelo menos comigo deu. Graças a Deus eu consegui desmamar ele, gente. Pra mim, ó, eu já engordei. Eu tô gordinha, tem que tomar cuidado com isso. Porque também, quando eu dava mamar, eu era só a capa do bagaço. Agora eu já tô engordando de novo. Então, é esse o conselho que eu dou pra vocês, tá? Vem contar um pouco a minha experiência que deu certo. Hoje, o Bernardo mama leite de vaca com Todd, tá? Então, ele mama leite com Todd. Vixe, ele mama demais, gente. Ele mama uma caixa por semana. Pra vocês terem uma noção. E é isso. Não faz mal pra ele o leite, não dá dor de barriga. Super normal, ele adapta tudo, graças a Deus. E ele não mama mais no peito. É esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a sua experiência com desmame. Se deu certo pra você, com quanto tempo, se não deu. Não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E me sigam no Instagram, que é isso que tá aparecendo aqui pra vocês. Eu tô sempre por lá postando foto, conversando com vocês no story. E é isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.